Oi, tudo bem com vocês? Fazendo a introdução desse vídeo rapidinho aqui Mais um vídeo aí com vários dias pré-casamento E é isso, espero que vocês gostem, vamos pro vídeo Hoje é dia 6 de outubro, falta uma semana pra casamento E onde você está? Ah, essa hora? Eu ia falar que essa hora a gente já estaria casado, mas não, são 6h50 Não, essa hora eu estarei surtando de ansiedade Essa hora eu já estarei no buffet Não, você vai estar lá 7h São 6h56 7h30 E onde você está hoje? Eu estou na cadeira de tortura Ele veio pra eu torturá-lo, fazer uma limpezinha pra casar com os dentes limpinhos Tava montando os porta-retratos Ai gente, ficou tão bonito Pronto Eu só vou deixar ali montadinho já Só pra eles colocarem lá Ó gente, a gente comprou esse acrílico aqui Pra colocar os cardápios de drinks Vai ficar assim no bar A gente ia comprar a porta-retrato também Mas a gente gostou disso aqui Esse fica mais bonitinho Bom dia Hoje é dia 7, sábado, 6 dias pro casamento E o Victor deu um presente pra nós dois A gente vai fazer uma massagem relaxante Relaxar os corpinhos Tá precisando Tá tudo doendo O Victor tá precisando por causa da academia Né Eu já tô precisando porque eu tô estressado É isso, dói Tudo doendo A cara da pessoa Pós-massagem Muito bom, muito bom, muito bom Tava precisando disso Pós-massagem O Victor tá até meio descabelado O que você achou? Muito relaxante Vou marcar a próxima já pra Tá relaxada pro casamento? Ela já tava, né? É, esqueci, gente A estressada sou eu Mas eu já relaxei Você tá pronto? Sabia bem que ela estava É um homem preparado pra tudo Você tá pronta? Não sei Não sabe? Tô com vergonha Não tá pronta? Tô com vergonha de entrar E todo mundo me olhar Ela não tá pronta Dá um risco de uma arcação Vamos sim Comprando as últimas coisitas Para... Cadê? Para o casamento Barra Lua de Mel Que calor Pelo menos tem uma chuvinha agora pra refrescar O que você acabou de falar? Chuvinha? É Uma escolha errada de palavras Pois é Faceta, viu? Gente, estamos separando as coisas aqui Já deixando na caixa Minha mãe inventou uma moda aqui Pra eu conseguir levar os kits já prontos Aí é só tirar o plástico bolha E pôr lá no banheiro A caixinha tá aqui Vou pôr um cadeadinho Eu tô deixando tudo meio que separado Pra adiantar nosso lado Compreendo as últimas coisas que falam Agora é real oficial Só mais isso Só Tudo isso Eu sei que ele é compreendo Eu sei que ele é compreendo Música E viemos treinar os cachorros com a minha tia. Quero só ver gente, eu espero que eles entrem bonitinhos pra darem umas fotos bem bonitas. Olha quem veio. Olha lá, umas cria. O Harry já tá cansado já. Eu tenho vergonha do que eu fiz. Aí ele falou, eu tenho vergonha do que eu fiz. É, aqui vai tá fechado a coisa. Tá, tá fechado. Aí abriu. Mas o arro do pavão já tá perto. Já. Aí a gente... Aí a gente... Pode fazer isso Odete. Aí a gente começa a andar e vai andar devagarzinho. Não precisa brecar. Não precisa brecar. Dá o... Dá o... Vem andando devagarzinho. E assim... Vai. Vai. Eu olho pra onde é gente? Do Vitor. Não. Para os convidados. Eu olhava a pior coisa que ele vai estar no caminho. Para os convidados. Vem. 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 Aí para aqui. Aí a gente vai virar, você vai dar um beijo. Isso. Aí isso que aqui... Não. Aí o Vitor vem. Gente, eu vou esperar ele aqui. Não, você não tem que andar! Aeeeeeee! Agora vai andando devagarzinho. Eu não tô bonito, lado. Vai. Devagarzinho. Aeeeee. Aeeeeee. Vai, devagarzinho. Aí pegamos. Isso. Olha aí o senhor dá um beijinho. Acer vai, então, o Cancer vai... pra abraçar ele aí o Vitor vem e te pega aí o senhor vai sentar lá com a mãe aí o Vitor te vai sentar lá com a mãe mas eu acho que eu vou também aí você vem me dar um beijo na testa também aí pera tá pisando bloco no pai na hora de entrar oi tá com a cerveja no pai aí para aqui como é que eu sou? oi pra quê? tá com a alma terceiro pra quê? é Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right Yeah, we can quit our day jobs and stay out all night Until we're happy Until we're happy I'm so beautiful I'm so beautiful With a mask on the face I took a bath, I laid my hair I was very soft, guys Hoje eu suei muito nos treinos que eu postei aqui pra vocês Com os cachorros, com o meu pai, com o Victor Mas deu tudo certo Só a dança que a gente ainda vai treinar Sei lá, segunda e terça ainda Mas tá tudo em andamento Ontem a gente comprou as bebidas, também mostrei aqui pra vocês E assim, só de pensar que não falta mais nada pra comprar Já me alivia bastante Amanhã eu vou fazer minha unha Vou fazer um alongamento amanhã e vou pintar na quinta E é isso Tudo pronto já Eu também acho que mostrei aqui pra vocês Eu aprontando as coisas dentro da caixa Que eu vou levar pra assessora E é isso aí Tô bem ansiosa Essa noite eu tive um pesadelo Com o casamento Mas tudo bem Já já vou tirar essa máscara Vou tirar isso aqui do cabelo Vou passar um produtinho E fazer as marmitas Porque eu vou fazer marmita pra gente Pra segunda, terça e quarta, né? Então, tem que cozinhar E é isso Dia de fazer as unhas A querida não quer aparecer Então ela não vai aparecer, tá, gente? Mas olha como tá essa belezinha Já já ela vai estar lindíssima Linhas feitas Hoje a gente só fez o alongamento Aí na quinta-feira a gente vai fazer a esmaltação e a cutilagem Mas, gente, olha a perfeição disso Eu fico apaixonada Eu queria manter, mas eu não consigo Mas, olha Fininha Eu amo Eu já escolhi O que eu vou fazer na unha, né? Vou fazer uma coisinha diferente E é isso Agora é atender com essa unhona, né? Porque eu não tô acostumada Mas vai dar tudo certo Gente, mais uma encomenda aqui Do casamento que faltava Isso aqui vai em cima do bolo Porque nosso topo de bolo vão ser polaroides Que a gente vai tirar lá na hora da cerimônia E aí eu tava pensando em colocar num palitinho e enfiar no bolo Só que o bolo é feito de... Como fala? Massa corrida Não dava Aí eu comprei isso aqui pra deixar em cima E pôr as polaroides É bem pequenininho, ó Mas é só pra ter onde colocar mesmo Oi, gente Hoje é dia 10 Faltam 3 dias do casamento Não sei explicar O que eu tô sentindo Eu tô ansiosa, mas no tempo eu tô tranquila Graças a Deus Hoje foi meu último dia de trabalho Acabei de atender a última paciente E amanhã vai ser correria de Ir atrás das últimas coisas Arrumar bala E tudo mais De noite a gente vai na casa dos nossos amigos Que vieram da Irlanda, né? Pra jantar com eles E enfim, esperecer um pouco E é isso Meu Deus do céu De 3 dias Eu acho que não caiu minha ficha não, né? Não mesmo Olha, gente Acho que é a última encomenda do casamento Essa pra chegar A gente fez outra Outra caixinha, né? A gente tinha feito essa Só que a gente se deu conta que ia precisar de outra Porque senão a gente ia ter que passar Separado Primeiro as meninas Depois as meninas Mas a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo Então aqui A gente fez essa Bem parecida E aí pelo menos a gente consegue passar as duas ao mesmo tempo Elas são inclusive do mesmo tamanho Parecidas Agora eu acho que acabaram as encomendas Pelo menos que eu me lembre Não tem mais nada pra chegar Eu acho que não tem mais nada não Ai, gente Tá chegando Fazendo as malas Na verdade eu separei Algumas roupas Ali eu tenho que dar uma lavada Aqui são roupas novas Ali embaixo tem cosmético Bonés e tal E aqui vai ser a minha mala do Airbnb Que eu vou ficar amanhã Do dia da noiva E do da Nupcias, né? Do Nunes de Nupcias Acho que vai dar Só essa malinha aqui Eu espero que dê Ai, tô montando ela aqui Já já vou pegar meu vestido Eu tô com essa roupa de novo, gente Eu sei Eu sei, mas Mas é isso É Já já vou pegar meu vestido Pegar o vestido da minha mãe Pegar o terno do meu pai Fazer essa correriazinha na rua Tem alguém em casa de tênis? Já, o que não é a maioria É? Sim Hoje em dia, né? É, hoje em dia é super moderno Os padrinhos e tudo? Também Também Tem que ter os meninos Eu não sei fazer muito isso aqui não Mas eu acho que é isso Gente, peguei meu vestido Ai, eu não ia trazer pra cá Mas eu trouxe Vou deixar aqui escondidinho Que o Victor acha que tá lá na minha mãe Mas tá aqui É bebecinho Gente, tô cuidando da crê da minha amiga Enquanto ela subiu pra ver saldos Né? A gente veio aqui Comprar as últimas coisas que faltam Eu preciso comprar umas coisas na farmácia E o Victor precisa comprar umas outras coisinhas Nossos amigas Nossos amigas vieram com a gente Né? Olha lá a mãe dele A mãe A mãe consumição Babado Vamos carcar ele no fogo E a gente sobe o carregamento Por quê? Sobe no carrinho Tá doida? Vamos Tá doida? Vamos Eu levo o carrinho O que uma consumição faz Pra ver o saldo O que uma consumição faz Meu Deus do céu Isso tudo pra quê, gente? Pra ela não comprar nada Eu Vou deixar o carrinho aqui Eu vou deixar a gente tá vendo Não Tem que ser próspera Tem que ir É o cardio do dia? Quero ver pra descer Pra descer você vai Tuk, 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 tuk E é isso, gente A gente tem que terminar esse vídeo por aí Por quê? Porque vai ter um vídeo De um dia antes do casamento E do dia do casamento Então Pra dividir as coisas Tô terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Me perdi também Ative o sininho de notificação Comenta se vocês gostaram Me segue no Instagram Tá bom? Beijo E até o próximo É amanhã! Tchau Tchau